E nesse momento, aqui no canal Coisa do Nordeste, vocês irão acompanhar uma plantação de fava. Pois é, já estou aqui com a fava, vocês podem ver. Que tipo de fava é essa? Essa aqui é a fava orelha de vó. Aqui nós chamamos essa fava de orelha de vó. Essa é uma fava que é bem apreciada aqui no Nordeste. Olha, para mim, é a melhor do Brasil. É a fava orelha de vó. O meu avô plantava, o meu pai plantava e, inclusive, Cacimiro, essa cimenta aqui foi de uma plantação que meu pai fez. A fava eu vou plantar aqui. Dois caroços. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu... Em ritmo de forró, chote ou baião. Dança comigo, nega, é nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu... Em ritmo de forró, chote ou baião. Dança comigo, nega, é nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu. Fala pessoal, canal Coisa do Nordeste. Estamos aqui em um muro, um quintal que muita gente tem em casa. E a gente vai transformar aqui esse muro. Vamos plantar fava, plantar milho, plantar outras culturas. Não é isso, Ari? É isso, Cacimiro. Olá, meu povo, canal Coisa do Nordeste. Lembrando, Cacimiro, que nós estamos aqui na zona urbana nesse momento. Nós iremos preparar esse espaço pra uma plantada de fava. É isso, Cacimiro? É, vamos plantar fava, vamos plantar milho. Vocês podem ver aqui, tem um mato aqui. Então, Ari vai começar aqui. Em instantes, acompanhe o vídeo que a gente vai mostrar aqui o plantio. O passo a passo de tudo também. É, o passo a passo e vocês vão acompanhar todo o plantio até a colheita. Qual é a dica pra quem vai fazer esse tipo de limpeza em casa? Quais são os cuidados? E é o deixamento, Cacimiro. Pessoal, é... Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui pode ter cobre aqui, pode ter espirão. Pode ter... Olha, uma coisa importante aqui. Mudando de assunto, ó. Isso aqui pode ser foco de dengue, ó. Tá vendo? Então, é aquela questão do... Água parada. Você ajeitar o seu quintal, né? Ajeitar o seu quintal... Ou seja, além de você começar a produzir, E as pessoas vão estar prevenindo doenças, pragas, e prevenindo também esconderijo de mais peçonhentos. Meu Deus, perdoe esse pobre coitado. Que de joelho rezou pro quadro, tendindo pra chuva se arretirar. Meu Deus, será que o Senhor se alembrou? Aqui é minha terra, o lugar meu e o teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, chote ou baião. Dançar comigo, nega, é nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e o teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, chote ou baião. Dançar comigo, nega, é nossa canção. Olha a favorita de forró, aqui. Grão lindo, né? Aqui tô botando dois caroços mesmo. Que bagunça que eu coloquei três. Porta, terra. E vou pegar um pouco dessa... Um pouquinho aqui. Nossa. Um doce. Vou pegar só um pouquinho, não tão... Tudo assim. Tá no... Precisa dessa terra aqui, ó. Aqui é minha terra, o lugar meu e o teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, chote ou baião. Dançar comigo, nega, é nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e o teu. Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró. Gente, planta com carinho, com amor. Mostra a fava na mão aí. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. É orelha de vó, a fava mais amada do Brasil. Tchau, tchau